Você tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Se você tem o poder, levante e vai. Olá, vidinhas! Olá, amores! Olá, amores! Coisa mais lindinha de Dedeus, que saudade de vocês, meus amores, minhas amores. Coisa mais lindinha de Dedeus, que saudade, que saudade, que saudade. Meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa. Ah, 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 Rose Costa. E eu estava morrendo de saudade de vocês, sério, é sério, guris. Então, Rose e guris, o que a gente vai fazer hoje? Ah, meus amores, quero mandar um super beijo pra cada um que tá me assistindo, tá bom? E, olha só, um beijo também aqui, ó, o beijo tá aí pra Giovanni Florentino. Giovanni! Giovanni é um inscrito fiel, meus amores, tá? Está com a gente aí sempre, tá bom? Então, Giovanni, tudo de bom na sua vida, tá bom? Porque você merece. Beijo! E pro Samuel Henrique também, que ele foi lá no meu Instagram. Aham! Samuel Henrique, aquele beijo, tá bom? Fica com Dedeus, papai do céu, acampo os seus olhos ao redor de cada um de vocês. E, Rose Guria, o que você tá fazendo aí, Rose? O que é isso, Rose? O que é isso, menina? Meus amores, isso aqui, ó, é daquele estanquinho. Não, não, daquela centrífuga. Não tem de máquina, aquela centrífuga? Aquela máquina de secar roupa? Exatamente, isso aqui é sucata de centrífuga. O que a gente vai fazer com isso, Rose? Vamos fazer uma caixinha de som. Filezinha. Sério, Rose? Sério, guris. Bora lá. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá. Se você não der, se giro, vou reinar, vou reinar, vou reinar. Vem, coisa linda. Vem, 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 vem! Tá, vidinhas? Bora lá, então. Olha só. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui, ó? Né? Vocês veem que é todo aberto aqui, cheio desses buraquinhos, né? Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai ter que tampar todos esses buraquinhos aqui pra não ficar com vazamento, tá? Bora lá. Tampar com, olha só, pó de serra, tá? Pó de serra, resto de madeira, tá? E cola, cola branca, tá? Cola pra madeira. Então, eu vou colocar aqui, aí vou tampando todos esses buraquinhos. Começar mostrando aqui pra vocês. Toda misturada a cola, né? Agora a gente vai tampar. Vou tampar pelo lado de dentro. Por quê? Porque sempre, né, fica o respingo maior. Olha lá, aí você vai, ó, tampando todos os buracos aqui, ó. Pra não ter vazamento, tá? Aí você vai tampando todos eles, aí você acha um jeito melhor aí, aí vocês usam um jeitinho melhor, tá? Tô usando esse aqui. Tô por dentro. Pra não rachar também as coisas, né? Tá, aí eu vou fazer tampar ele todinho. Aí depois a gente volta pra vocês verem, tá bom? Ó, esse aqui é o nosso alto-falantezinho que a gente vai usar, olha só. Ele tá o quê? Tá com a... Tava com essa bobinazinha queimada, né? Aí eu estou... Já troquei ela aqui, ó. Tô terminando de colar. A cola tá mole aqui ainda, ó. Tá? Terminando de colar aqui pra gente usar lá, tá? Eu não vou mostrar montando alto-falante nesse aqui, porque já tem muito vídeo meu, tá? Ensinando como montar tudinho. Aí eu vou voltar com ele prontinho já pra gente colocar a nossa caixinha. Ótimo. Agora sim, ó. Tá vendo os buraquinhos aí todos fechadinhos, tá? Ah, Rosa, mas eu não tenho pó de serra. Cola branca com areia também dá certo, tá bom? Olha só pra vedar todos os buracos, tá bom? Ó, só a gente indo criando ideia aí, ó. Tá todos os buracos vedados, todos os buraquinhos fechados aí pra não vazar som, né? Ah, então o que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar tudo que a gente tem, né, meus amores? Ah, acho um pedaço de pano aí, vamos encapar ela. Tem tinta, pinta ela aqui pra ficar uma belezura também. Mas aqui eu tenho uns pedacinhos de pano. Bora lá, os pedacinhos de pano que eu tenho. Ah, tá. Tá, mas antes da gente encapar, colocar o pano, olha só, meus amores. A boca dela já é... Essa aqui, essa boca dela, tá? Original já, mas aí o alcalante que a gente vai usar é esse aqui, ó. Olha lá, a gente vai usar esse alcalantezinho aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, quem tá com a bobina queimada, troquei a bobina pra gente usar o que a gente tem. Tá, mas aí se eu colocar aqui, ó, ele... Olha lá, aqui em cima, não vai... Os buracos não vão pegar, olha só. Os buracos vão ficar faltando aqui, ó. Não tem onde eu parafusar, vai ficar faltando, não vai pegar muito bem. Tá vendo? Vai ficar vazando lá, ó. Não vai segurar muito bem aqui o alcalante, tá? Olha lá. Pra isso, eu vou colocar um pedaço de madeirinha aqui, fixar ele, pera lá, pera lá. Que é isso aqui que eu vou fazer, ó. Cortei essa rodela aqui, porque aí sim, ó, vou colocar aqui em cima e o alcalante vai segurar bem aqui agora, ó. Vai ter onde parafusar. Não consegui me entender? Olha lá. Levantar mais um pouco, tá? Vou colocar aqui. Aí sim, vai prender bem aqui o alcalante, vai ter onde parafusar direitinho. Olha lá como tá ficando. Uma belezura já. Tá? Aí então, eu vou fixar agora esse pedaço de madeira aqui, tá? Olha lá, que eu já... Antes até fiz o furinho já, ó. Furinho aqui, tá vendo? Eu fiz o furinho com a... A curadeira já. Olha aqui, ó. Tá vendo os furinhos? Quatro furinhos. Aí já tem uma marcação aqui, ver onde que é a marcação certinha, pra gente parafusar. Fixar esse aqui aqui primeiro. Eu vou usar uns parafusos bem resistentes já, ou bem grossinho, ó. Tá? Pra não correr o perigo de soltar, tá? Quero que entre bem na madeira, ó. Tá vendo? Tá? Pra ficar bem firme mesmo aqui. Isso. Bem rézinho, ó. Isso. Pra não dar vibração nenhuma aqui, tá? Agora eu vou... Agora sim, eu vou encapar, meus amores. Mas antes da gente encapar, olha só. Eu vou fazer logo um buraquinho aqui. Buraco pra que é rosa. Aqui a gente vai colocar, olha só. O painelzinho. O painelzinho com bluetooth, com os comandos aqui, ó. Tem drive, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, um buraquinho aqui pra gente colocar, olha só. Aí também vai vir, olha só, o que que vai vir dentro? A plaquinha aquela... A plaquinha... Eita, Rosinha, gatou. A plaquinha de amplificadorzinho. Que eu já até fiz vídeo com ela. Como testar essa plaquinha aqui? Tá usando uma fontezinha, né? Uma fontezinha ligando aqui, ó. No capacitor, tá? Já fiz vídeo com ela. Então, olha só. Vamos usar essa placa novamente aqui pra gente fazer essa caixinha aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer o buraquinho aqui, ó. Vou escolher uma posiçãozinha pra fazer aqui o buraquinho do painel. Já fiz o desenho, né? Muito do seu bonito, pra dizer o contrário. Mas vou tentar cortar com uma faca quente. Tá, ó. Uma faca quente aqui, ó. Pode ser com ferro de solo também. Só que eu acho que a faca quente vai ser muito mais rápida. Assim que eu esquentar ela direito, tá? Então, nós vamos fazer aqui já, ó. Ó. Um pedacinho daqui, ó. Agora vamos ver aqui se tá dando certinho, né? Certinho, certinho. Olha aí, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Nasceu aí, ó. Belezura. Tá. E agora, Rosa? Agora a gente vai encapar. Agora a gente vai encapar. Vamos encapar. Vamos usar os panos que a gente tem aí. Ah, eu não tenho um pano. Só tenho uma blusa. Vamos encapar com uma blusa. Ah, eu não tenho PNT. Vamos encapar com PNT. Ah, eu tenho um vestido. Vamos encapar com o vestido. Eu tenho esse cadastro aqui, ó. De pano aqui, ó. Tá? Velho de caixa ali, ó. Meu, eu. Usado até. Aqui não. Não é caso. Não tá usado, não. Ele tá bem em caixa. Tá? Então, agora a gente vai encapar aqui. Eu quero muito encapar aqui primeiro, ó. Tá altinho esse pra fora? Isso. Eu quero muito encapar aqui em cima primeiro. Só que eu tô na dúvida se... Que eu encapar aqui em cima e jogo pra cá e depois jogo outro aqui. Mas eu tô com medo do pano não dar. Pano não dar pra encapar aqui, ó. Quero encapar aqui. Volta. Tá vendo? Mas se eu fizer isso, eu vou com medo de inundar. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou colar aqui em cima. Vamos arriscar? Bora! Se não der, a gente pinta. Ah, essa colinha tá tudo. Se não der, a gente pinta o restante. O importante é fazer. Tá? Vou colar aqui em cima primeiro. Vamos mais aqui, ó. Jogar cola. Essa aqui é a cola de sapateiro, tá? Tô usando. Olha, eu quero que venha pra cá pro lado aqui, ó. Um pouquinho desse aqui no lado. Isso, vai descer aqui pro ladinho. Não muito não, porque é melhor que sobre mais, né? A gente fica com mais. Tá, passei aqui. Agora eu vou passar aqui no pano, ó. Onde esperar que secar. Esperar que secar e passar mais aqui no pano. Pois amou, já secou aqui, ó. Coloca o dedo, já não gruda no dedo, ó. Então, a gente vai colocar aqui. Aqui em cima. Na minha posição que a gente colocou aqui, ó. Do jeito que cair, vai segurar, tá? Olha lá. Na posição, na posição. Ótimo. Agora eu vou cortar esses excessos aqui, ó. Tá? Deixar um dedinho aqui pra dentro. Mais ou menos. Pronto. Essa parte daqui já, ó. Agora a gente vai pra lateral aqui, ó. Vou começar com a parte daqui, ó. Né? Começar com ela. Por quê? Pelo fato de ser a parte, né? Da frente e tal. Fica mais bonitinha, tá? Então, vou começar por aqui. Deixar bem no meio. Vou jogar cola aqui também, pra ficar aqui em cima. Eu já melequei bem. É bom que, como tá bem melecado, vai pegar no tecido. Na parte do tecido, ó. Ó. Quando eu melequei bem, vai pegar aqui, ó. Vou puxar aqui. Aí, eu vou tirar agora e esperar secar. Isso eu vou passar no arredom todinho, no tecido todinho. Opa! Agora eu vou ver o dedinho certo. Vai puxando. Ó. Ó. Mas, igual eu falei, olha só, aqui pra baixo faltou um pedacinho, mas a gente vai fazer uma linda emenda, tá bonitinha. Igual eu tô falando, eu estou usando, meus amores, as coisas que tem aqui, né? Sem precisar comprar nada, eu estou usando o que a gente tem, tá bom? O que tem na mão. Ah, Rosa, mas por que não comprou? É que a gente tá usando o que a gente tem, tá bom? Então, bora lá. Eu já passei cola nessa parte aqui também, ó. Essa parte aqui é a parte da emenda, ó. Aqui em cima, olha só, pode ver que tá o pano aqui, ó, e aonde ele acaba. A gente não vai cortar onde ele acaba, a gente vai cortar em cima do outro aqui, ó, pra gente puxar, ele vir bem reizinho. Tá? Vamos cortar aqui, ó, um dedinho a mais aqui. Coisa aqui pra reta, pra passar. Tipo esse negocinho reto aqui que eu peguei, esse acrílicozinho, é só pra ficar reto aqui, ó. Dá pra gente cortar retinho. Bora lá? Bom, colocando força, tá bom? Segura bem a caixa. Colocando força. Pra cortar os dois panos, de cima e de baixo. Segura lá do cerro do estilete, né? Senão não vale. Só aqui em cima, agora, nessa parte aqui que precisa. Olha. E agora a gente vai puxar aqui, ó. Agora a gente vai puxar o de baixo ali, ó, que a gente cortou. A gente cortou assim, então a gente vai puxar ele agora. Olha lá. Pedaço que a gente cortou aqui, ó. Olha lá, ó. Aí vai certinho aqui, ó. Olha lá. Tá nem pra ver direito, né? É porque a cola, ó. A cola, como ela não tá bem seca ainda, ela puxa, ó. É só você voltar de novo pro lugar que ele vai, ó. Aqui é um pedacinho branco do tecido mesmo. Olha lá. Então, eu vou terminar ele aqui todo. Olha, tá vendo aí, ó? Nem dá pra ver nada. Aqui na parte de cima. Pode ver que ficou faltando uma rebarbinha aqui, né? A gente vai cortar essa rebarbinha agora. Olha lá. Olha só que maravilha que ficou de acabamento, né? Essa aqui é a parte de cima, a gente vai cortar o alto-falante. Vamos aproveitar e cortar agora? Bora, vou ver. Beleza, ó. 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 E aqui em cima vai, nossa, belezura. Aqui, ó. Olha como que tá ficando show já. Olha o show que tá ficando, gente. Olha a belezura que tá ficando. Né? Que tá ficando show já, olha. Né? Então, vamos terminar aqui o acabamento. Agora, o acabamento aqui embaixo, olha só. O que que dá pra ver aqui embaixo? Que tem muito detalhe aqui, não é? Vai ficar ruim, dificinho pra fazer o acabamento com esse tanto de trequinho, né? Olha só. Então, o que que acontece? Eu vou cortar aqui antes do final. Eu vou cortar bem aqui, essa parte aqui eu vou pintar. Né? Como tem esses detalhes, vai até ficar legal, tá? Meus amores, isso aqui, né? É uma economia, né? Porque uma caixa dessa aqui, ó, na minha cidade, tá mil reais uma caixinha dessa aqui, ó. Né? Aham, já é uma economia, olha só. Olha só, né, que a gente fez aqui. Usando só coisas que a gente tem mesmo, né? Um alto-falantezinho, ó, o tanquezinho de máquina, né? O pano que a gente tem. Essa parte do fundo aqui eu vou pintar. Rose, mas eu não tenho tinta agora pra pintar, Rose. Ah, mas você tem uma cola... Olha, ó, vamos usar a de quem que eu usei no vídeo aí, ó. Vamos usar cola branca e corante. Vamos lá pra pintar aqui. Ah, não tem spray não, não tem não. Ah, não tem tinta também não. Então, vamos usar essa aqui. Opa, calma lá. Foi a cola. Tá acabando já também. Acabando. Cola, né? E corante, olha só, o corante preto. Vamos usar aqui. Vamos misturar bem e pintar. Né? Uma ótima economia também, uma ótima dica, tá bom? Então, eu vou passando aqui, ó, misturar bem. Então, vidinhas, tá aqui, ó, secando. Quase sequinho já, olha só como ficou uma belezura, né? Aí, olha só, eu tenho um dutozinho que é de uma outra caixa ali, ó. Uma outra caixa, um duto. Ah, Rose, vou colocar aqui nesse buraco do meio aqui, ó. Tá? Que é onde que ficava o negócio da máquina, assim, ó. Uau, 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 uau. Né? Centrifugando a roupa. Ah, Rose, mas eu não tenho um dutozinho. Ah, mas dá pra colocar um cano também pra desusar de duto. Vou colar aqui, ó. Ah, mas eu não tenho um... Tá molha ainda a cola. Ah, mas eu não tenho, Rose. Ah, meus amores, que é esse tubo de papel, de papel mil, né? Que dá pra usar também, que é esse tubo de papel toalha, dá pra usar também. Fica uma belezura. Dá pra usar como duto. Então, é uma beleza. Eu vou colar aqui, ó. Pega a cola. Essa cola aqui que eu estou usando é aquela cola mil, né? Só pra segurar o dutozinho ali, ó. Pera lá. Vou colocar aqui, ó. Todas as partes pra segurar bem e não ficar vibrando. Vem aqui que vai ficar segurinho. Segurinho. Pera lá. Segura aqui em cima, senão vai pegar o dedo. Uh, yes. Pera lá. Aqui que vai sair o ar. Uh, show. Agora vamos pros peizinhos, aproveitar que tá secando. Já vamos colocar uns peizinhos. Eu estou muito na dúvida aqui. Pera lá. Seca aqui um pouquinho. Né? Eu estou na dúvida. Se eu coloco... Ela não é assim não, tá? Desse jeito aqui não. A gente já secou. Ela não é assim não, ó. Tá vendo? Ela não é assim. Em pé. Ela é deitada. Ela é assim, ó. Tá? Aí eu tô na dúvida. Se eu coloco o... O coisinha aqui pra cima. Os peizinhos lá embaixo, né? Ou se eu deixo de lado assim, ó. O coisinho aqui, né? E as coisinhas pra lá. Não, eu vou deixar bem em cima mesmo. Deixar assim. Né? Aqui vai ficar o... O... O painelzinho aqui, ó. Painelzinho aqui pra em cima. Do lado. Não, em cima. Vou colocar em cima. Ah, meus amores. De pezinho. Sabe o que a gente vai usar? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Os pezinhos. Isso aqui é de LED... Lâmpada de televisão, ó. Tá vendo? Lâmpada de televisão. Tem por aqui. Ah, mas eu não tenho lâmpada de televisão. Mas você tem garrafa de refrigerante, essa tampinha, ó. Dá pra usar como pezinho. Tá? Então, vou furar aqui e colocar eles aqui, ó. Então, aqui já foi um, ó. Aí, vou colocar o outro bem aqui. Bem aqui, assim, ó. Aí, vou colocar as outras aqui do lado. Tadam! Olha como ficou os pezinhos. Que lindinho, né? Aham. Aí, aqui, agora, meus amores, eu vou fazer a aberturazinha aqui, ó. Que é do... Olha só. Do painelzinho, tá? Então, eu vou cortar aqui já pra gente prender ele aqui, né? Meus amores, esse aplicadorzinho aqui, tá? Todos os meus vídeos já, eu já mostrei como que funciona, como que teste, como que... Tá bom? Todos os aparelhos que eu estou usando aqui, todas as pecinhas, tem vídeo meu mostrando, tá? Como que eu usei, como que eu fiz, como que eu testei, tá bom? Nesse aqui, eu vou só montar essa caixinha mesmo, tá bom? Vou montar com as pecinhas que já usei. Tudo aqui que eu já mostrei nos vidinhos aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tá? Agora eu vou parafusar esse aqui, pegar uns parafusos menor. Olha lá, então, como que ficou aqui, né? Essa partezinha aqui, ó, do comandozinho, né? E agora aqui, meus amores, agora a gente vai para a parte de dentro, né? Olha lá, os fiozinhos dele já estão ligados, já ensinei como ligar isso aqui também, tá? Várias coisinhas, aqui é o do áudio, tá? Esse aqui é o do áudiozinho, esse aqui é da alimentaçãozinha dele, que precisa alimentar ele. Esse outro fiozinho é o fiozinho da antena, tá? Então, olha só como que está ficando, uma belezura já, né? Tá, então, agora eu vou vir para a outra parte aqui, que a gente vai colocar a aplicação dentro. Então, meus amores, olha só. Peguei essa tabuinha, tabuinha, tá boa, né? Aqui para a gente organizar melhor, olha só. Esse aqui, meus amores, é o aplicadorzinho, tá? Eu já falei para vocês, que eu já usei ele, né? Já usei em outro vídeo meu aí, que eu, para testar, saber se a saída estava boa, coloquei uma fontezinha, nunca passou uma fonte, tá bom? Mas aí agora, no caso aqui agora, aí eu mostrei aqui para vocês, que ficou com a peragem baixa, que ficou desligando, tá? Então, agora eu consegui um transformadorzinho, né? Aí aqui coloquei uma pontezinha estificadora, olha lá, para poder alimentar ele aqui, ó, certinho, né? Então, aqui, meus amores, aí eu vou montar aqui, o transformadorzinho, com a pontezinha estificadora, é para poder alimentar essa plaquinha aqui, que é da amplificação. Bora lá. Aí vou fixar ele aqui, aqui, ó, já fixei aqui, já é o transformador, tá fixado, né? Aí aqui, ó, meus amores, vai vir o quê? Aqui é a ligação dele, de cento e veio, 110, tá? A gente dá, a nossa energia aqui é de 110, tá? Isso aqui é a fontezinha de 12 volts para poder alimentar a plaquinha, tá? Aqui, ó, a plaquinha do comando aqui, ó, essa aqui é a fontezinha. Aqui é a entrada de energia, né, onde entra, e aqui, ó, é a alimentação que sai para alimentar os 12 volts lá da caixinha lá, tá bom? Aí, essa aqui é a plaquinha da amplificação, aquela plaquinha que eu estava falando para vocês, tá? Aqui é onde sai já, ó, a, o alto-falante, tá? O áudio do alto-falante aqui, ó, tá? Então, aqui já está alimentado aqui para ela já. Então, eu vou só fixar ela aqui também, tá? Sem deixar encostando em nada aqui, e organizar direitinho. Vou fixar ela aqui agora. Aqui já fixei a placa da amplificação, e aqui é da alimentação da plaquinha do Bluetooth, ó. Eu vou prender ela aqui com o enforcagato aqui, ó. Vou colocar o enforcagatinho aqui. Pra prender ela, já que ela não tem coisa aqui pra prender. Isso. Firme. Pronto. Pronto. Tudo certinho, de mistura, né? Aí, aqui agora, meus amores, olha só, a gente vai vir com a, ela tá firme aqui, ó. Agora, a gente vai vir, tem que fazer uma aberturazinha aqui embaixo. Ah, eu já fiz aqui, coloquei dois parafusos. Pera lá, coloquei dois parafusos pra o quê? Pra prender ela lá, ó. Só que eu vou ter que fazer um furinho aqui, meus amores, pra passar com o fiozinho da energia, né? Que ela vai ser ligada na energia. Aqui embaixo, meus amores, eu fiz um furinho pra passar o cabo de energia. Tá, ó? Aqui, vou colocar ele aqui, ó. Fiz um buraquinho pequeno. Aí, vou puxar lá do outro lado. Aí, vou puxar ele aqui. Aí, vou colocar um enforca gatinho pra quando puxar, né? Não sair arrebentando tudo, ó. Tá? Aí, a pessoa vai lá e puxa, aí sai arrebentando. Não pode, né? Coloca um enforca gato aqui, ó. Com a plaquinha, porque a gente vai ligar aqui a plaquinha. Tá? Então, eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que aqui é o da alimentação do... Que alimenta o transformador e que alimenta a plaquinha aqui, ó. Então, é aqui a alimentação deles, ó. Então, eu vou ligar aqui o fiozinho da energia. Isolar bem, tá bom? Isso aí faz, precisa estar bem isolado, com todo cuidado. Isolado aqui já, ó. Tá? Agora, o que a gente vai fazer o quê? Ó. Aqui de cima da plaquinha aqui, ó. Essa aqui é a parte, o fiozinho da alimentação, tá? O 12 volts, tá? Então, tá onde? A alimentação tá aqui, ó. Então, a gente vai pegar daqui pra alimentar... Ah, vocês não estão vendo. Pera, ó. Da plaquinha daqui de cima, ó, vai pegar o fiozinho, vai alimentar aqui, porque aqui é a fonte de 12 volts, tá? Então, vamos alimentar ele. Olha lá. Então, já tá aqui isoladinho, né? Aí, aqui, meus amores, é o fio do áudio, tá? Da plaquinha, que vem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui vem o áudiozinho. Ó, o áudiozinho já, né? Agora, o que tá faltando é só o fio do alto-falante, ó, o fio do alto-falante é esse aqui, ó, vai ser por último, tá? Então, agora, eu vou fixar essa placa aqui dentro. Pode ver que tem um buraco aqui, ó, e outro aqui, já que eu coloquei dois parafusos grandes lá dentro, ó, que vai ser justamente pra mim colocar essa placa. fixei ela. Agora, olha só, tem rosca aqui, eu vou colocar uma rosca aqui e uma rosca aqui atrás. Vou só prender aqui ela. Ficou presa lá dentro, olha só, bem firme aqui ela, né? Agora, só falta, esse aqui é o fio do alto-falante que a gente vai ligar, que é o último aqui. Então, vamos colocar o alto-falante. Então, a gente tá com o fio do alto-falante na mão aqui, ó, minha mão tá até cheia de tinta, mas não tem problema. Então, a gente vai soldar aqui no alto-falante, ó, positivo no positivo, negativo no negativo, pra bater certinho. O alto-falante, então, já está ligado. Então, a gente vai colocar aqui dentro da caixa, colocar esse fiozinho pra cá e vamos colocar aqui o alto-falante. E aqui o alto-falante, olha como que ficou. Essa aqui é a parte de baixo dela, tá, ó? E essa aqui, olha só, ficou uma belezura. Ficou, meus amores? Olha. Olha só aqui a parte de trás do detalhezinho. A tinta até começou a soltar aqui, que ela não tá bem seca e eu fiquei mexendo com ela, olha. a parte do duto, né? Que eu falei que ia ficar legalzinha. Aquela partezinha, ó, olha lá. Rapaz, ficou show! Quem olha assim nem diz, né, que é feito de centrífuga, né? Olha só. Centrífica, né? O tanquinho, aquele que seca a roupa. Olha lá. Então, vamos fazer o teste agora, né, Rosi? Isso, vamos fazer o teste. Fica de olho que aqui, ó, Vou fazer lá. Vou ligar ela, porque de olho que aqui vai ligar. Olha lá. Já ligou a luzinha, né? Olha só. Agora a gente vai colocar o pendrive aqui. Lembrando que ela tem controle. Vai aumentar o valor. E aí Olha lá. Uhul! Lindinha, lindinha, né? Lembrando que está no volume baixinho, olha lá, ó. Volume 5. Conseguindo ver aí? Volume 5. E olha só, a gente está com o super sozão. E, 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 e. Então, meus amores, acabou o vídeo, curta, comente, compartilhe. Merece seu like, não merece? Dê seu likeão aí. Uhul! Curta, comenta e compartilhe. Tchau, meus amores, meus amores. Tchau, guris! Tchau, tchau, tchau.